E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu te traço aqui galera, mais um vídeo pro canal, mano, e mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Roblox, mano, e hoje galera, nós estamos aqui num novo jogo aqui no Roblox, tá ligado? Esse jogo, ele foi lançado pra teste, então ele só tá em fase de teste, mas ele é um novo jogo de anime que tem aqui no Roblox, mano. Vocês estão vendo aqui, ó, que é um jogo muito top, mano, ele é tipo assim, um Tower Defense só muda que a gente que controla as tropas. Então, mano, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilha pra pelo menos um amigo. Então, bora pro vídeo, vai! Então galera, eu vi esse jogo aqui no canal do Nicolas, mano, então eu decidi jogar aqui, mano, e o jogo é muito top, mano. Eu tô com três personagens aqui, mano, que é o meu time já, eu tô com... esses dois aqui eu peguei logo cedo e esse aqui eu acabei de pegar. É, eu peguei o Jotaro, mano, que tá com o Tojaro, e eu peguei o Sasuke, mano, que tá aqui. Então, como funciona aqui pra gente pegar uma nova tropa, mano? É só a gente clicar aqui em... é, a gente vem aqui, ó. É só a gente clicar aqui, galera, nesse quadrado aqui, mano, e aí a gente tem a opção de girar uma vez ou girar dez vezes. Vamos girar dez vezes aqui, que eu poupei gemas pra isso, beleza? Tá, vamos que vamos, a gente pode avançar aqui, olha como é que é o funcionário... Opa, peguei o Luffy, mano, muito top mesmo. Tá, vamos pro próximo, vamos que vamos aqui, qual que é o próximo? A gente vai vindo aqui, opa, mano, boa, 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 boa. Próximo, mano, bora que bora, velho. Dá pra gente apertar Skip, né, que a gente aperta espaço e pula a animação, galera, ó. Pegamos mais um, tá, beleza, vamos que vamos, vamos apertar aqui mais de novo, mais um Luffy, mano. Tá, vamos que vamos, velho, vamos. Opa, velho, opa, velho, opa, o Naruto, mano, o Naruto, ele é bem comum, mano. Mais um Luffy, mano, vamos que vamos. Tá, bora que bora, vamos que vamos. Opa, mano, peguei um Meliodas, hein, peguei um Meliodas, hein. Tá, beleza, mesma coisa. Tá, vamos que vamos. Opa, acabou minhas gemas, né? Tá, vamos que vamos aqui, galera. Pra gente ver agora o nosso time atual, beleza, a gente tá aqui, a gente tem o Luffy, que é comum. E a gente tem o Meliodas, que é raro, mano. Vou tirar o Jotaro aqui, mano, porque eu sinceramente não gostei do Jotaro, tá? E vamos equipar o nosso Meliodas, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, é, colocar ele no lote 2. Eu vou pegar o meu Sasuke, eu vou vir aqui e eu vou, é, é, cadê, cadê, cadê? Eu vou dar um upgrade nele, mano. Eu vou começar a selecionar esse daqui, que a gente não vai usar mesmo, que são tudo comuns. Tá, vamos que vamos, vamos lá, beleza. Vamos dar um feed. Será que o equipo, mano, será, será? Tá, não, não. Eu vou colocar o Jotaro, vai dar 20 de experiência. Ele já tá no level, é, agora ele tá no level 5, mano. E, vamos que vamos, galera. Pra gente jogar, a gente clica aqui em play. E a gente tá aqui, mano. É tipo assim, como se fosse a nossa conquista, tá ligado? Se a gente clicar em next, a gente tem outro. Mas, vamos que vamos, galera. Vamos aqui, é, calma aí, vamos call, mano. Call, call, call. Vamos no primeiro que aparecer? Tá, vamos no primeiro que aparecer. Vamos criar a sala e vamos clicar aqui, galera, porque a gente já vai direto pra partida, tranquilo? Vamos que vamos, agora a gente espera um pouco, que ele vai direto, tá? Vamos esperando aqui, mano. É um jogo muito top. Eu vou começar com o nosso querido, mano. Pera aí, vamos esperar, vamos esperar. Eu não sei se eu começo com o Meliodas, se eu começo com outro personagem. Eu acho que eu vou deixar o Sasuke pro final, mano. Porque a gente pode ter o direito de escolher três. É, mano, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, mano. Eu já sei o que eu vou fazer. Tá, pera. Vamos que vamos. Vamos que vamos aqui. Eu vou começar com essa menina aqui, mano. Que eu não consigo reconhecê-la agora de primeira, mano. Porque também os nomes estão todos adulterados. E eu não olhei qual o nome, mano. Tá, beleza. Vamos começar aqui com ela. Ela é espadachim. Tá, vamos que vamos. Eu acho que eu já sei qual é essa, mano, que eu tô com medo de falar e falar errado, mano. Tá, vamos que vamos. Beleza. Opa, mano. O maior forte o golpe dela, mano. Lembrando que aqui embaixo, se a gente apertar, a gente dá o nosso especial. Vamos aqui usar o último especial dela. Chegamos na Wave 4, mano. Que depois a gente vai ter a troca de personagens, se a gente quiser. Tá, vamos ver aqui com ela. Nossa, mano. É muito forte ela, velho. Vamos usar o Triple Strike, mano. Boa. E por fim, a gente vai usar o 1, mano. Tá, boa. O 4S daqui. Boa. Aí sim. Tá. Vamos escolher aqui o Sasuke, mano. Agora vamos pra cima. Vamos pra cima. O Sasuke é level 5, velho. Não me decepcione. Pera aí que tem esses bichos aqui. Calma aí. Vamos vir aqui. Nossa, mano. Eu usei o errado. Nossa. Mas esse daqui é o 4. Nossa, mano. Muito forte esse 3 e o 4 dele, mano. Tá, vamos desviando isso daqui. Tá, vamos desviando. A gente tem que estar colocando isso tudo aqui no meio, ó. Boa. Aqui. Calma, calma, calma. Aê. Boa, meu bom. Boa. Agora a gente usa o 4, mano. Que é pra espalhar esse raio aqui nele. E vamos lá, mano. É o tempo que a gente recarrega. Então a gente usa o 1, mano. Que o 1 é muito forte também. Boa, meu garoto. A gente tá na wave 7, mano. Tá, por enquanto, tá fácil. Tá fácil. Não, mano. Não tá muito fácil. Tá bom que vamos. A gente pode já atacar isso daqui aqui, ó. Beleza? Nossa, erramos, velho. Erramos, erramos, erramos. Mano, é muito bom esse 4, velho. Meu Deus. Olha isso. Tá, beleza. Agora a gente passa o 1 aqui. Que é só a gente vir aqui. A gente elimina. Boa, mano. Aí, boa. Agora a gente tem a wave 8. E a gente já tá na última wave, mano. A última wave é a 10, hein. Tá, peraí. Vamos vir aqui. Vamos dar aquela aglomerada. Boa, mano. Tá, beleza. Agora a gente usa o 4, mano. Que é pra eletrocutar todo mundo. Boa, meu garoto. Nossa, aí sim, hein, mano. O que é isso? Cadê o resto? Cadê o resto? Ah, não tem mais ninguém, mano. Não tem pra ninguém, mano. Se a gente apertar duas vezes o W, mano, a gente dá uma corrida, ó. É bom pra gente desviar desses golpes, velho. Aí, ó. A gente consegue dar uma desviada legal dos golpes. Tá, beleza. Vamos tentar aglomerar todo mundo aqui, ó. E, boa. Nossa, mano. Errei, 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 errei. Nossa, mano. Que isso, mano. Tem que juntar muita gente nesse golpe, mano. Porque esse golpe é muito bom, velho. Vamos dar aquela... Pronto, mano. Acabamos com todo mundo. Vapo. E chegamos na wave final, mano. Não sei se eu troco de personagens, se eu não troco, mano. Mas a gente tem pouca opção agora, hein, velho. Tá, eu vou de novo de Sasuke. Porque o Sasuke é melhor, mano. Tá, vamos que vamos. Eita, eita, eita. Corre, 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 corre. Nossa, mano. Esse bicho aqui é forte. Forte que só, mano. Tá, peraí. Ele trocau todo mundo. Nossa, mas a gente é mais forte que ele, velho. Acabamos com todo mundo. Sobrou só um cara, velho. Aí, dois caras, no caso. Mas esse daqui já foi. Vamos dar uma zoada nele, mano. Tá, vamos que vamos, velho. Dá aquela zoada básica nele. Tá, bora que bora, bora que bora, bora que bora, bora que bora. Dá aquela... Mano, eu quero terminar com ele, com o último golpe. Tá, vamos que vamos. Vamos pra cima. E conseguimos, parceiro. Tamo junto. É nóis, velho. Que que é isso? Foi até que fácil. 35 gemas e mais 150 de gold. A gente conseguiu. Nossa, mano. A gente só... A gente conseguiu. Nossa, mano. A gente foi muito massa agora. Com o level... Tá, bagulho que com... Quanto maior o level, mais sorte o personagem fica, mano. Mas que isso, mano. A gente mandou muito bem, velho. Meu amigo. Tá, voltamos aqui pro lobby, mano. Uma dica que eu dou pra vocês. Quando vocês forem jogar pela primeira vez, mano. É... É tentar entrar em saber público e jogar com outras pessoas, mano. Que daí vocês conseguem mais. A gente ganhou duas novas tropas. Que foi o Sal de Ninja aqui, mano. E eles podem servir pra... É... Pra melhorar o nosso... É... Sasuke, hein, mano. Então, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o final. Valeu. Até mais. E tchau, falou. Foi. Errou. E tchau, falou. 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 Obrigado.